A Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Juventude reabriu na última sexta-feira as inscrições para a prática de atividades esportivas para todo mundo. Vamos falar com a Vanessa Fontanella, porque, Van, quem quer fazer esporte, pode! Mas o pessoal não está indo atrás porque é de graça, a maioria dessas coisas de graça. Bom dia, seja bem-vindo. Oi, Riva, ótimo dia para você e a todos que nos acompanham. Não é tudo de graça, uma oportunidade para cuidar do corpo, da mente e da saúde. Olha, são mais de 80 modalidades esportivas, as inscrições abriram na última sexta-feira. E para você ter ideia do tamanho da procura, foram oferecidas na data mais ou menos 8 mil vagas e agora restam apenas 3 mil vagas abertas. Então é preciso ser rápido para conseguir participar e ter aí uma dessas oportunidades. Para a gente saber mais detalhes, então, eu vou conversar com Carlos Eduardo Pijac Jr., que é secretário municipal do Esporte, Lazer e Juventude. Muito obrigada pela participação aqui com a gente. Secretário, essas oportunidades abriram na sexta-feira, como é que faz para participar quem tiver interesse? Bom dia, primeiro, agradecer a oportunidade de estar divulgando as atividades aqui. As pessoas que têm interesse de participar de qualquer uma das atividades devem se inscrever no portal Curitiba em Movimento, do endereço curitibaemovimento.curitiba.pr.gov.br. Lá elas vão fazer um cadastro, vão agendar a sua avaliação física e, posteriormente, ao fazer a sua avaliação física, já vão começar na sequência. A gente fala em mais de 80 modalidades. Para o pessoal ter uma ideia, né? Que tipo de atividades são oferecidas? São atividades oferecidas desde crianças até pessoas da terceira idade. Atividades esportivas, atividades de condicionamento físico, atividades no ambiente aquático, atividades em praças, em locais abertos, ou seja, uma gama muito grande de atividades, como futsal, musculação, tênis de campo, badminton, ou seja, hoje são muitas modalidades. Então, as pessoas podem procurar no portal, elas vão ter acesso ao local mais próximo da sua casa, vão elencar quais atividades do seu interesse, lá vão aparecer todas as atividades que estão ofertadas e ela vai escolher uma atividade para que ela possa começar a praticar atividade física. E essas modalidades são contempladas em vários pontos da cidade? São praças, são ruas da cidadania? Para o pessoal ter ideia, mais ou menos, de onde acontece? Hoje são mais de 50 locais públicos, tanto equipamentos próprios da prefeitura, como praças, ruas da cidadania, piscinas, campos de futebol, onde os nossos profissionais atuam e ofertam as atividades da população. E a gente fala tanto em qualidade de vida, né? Qual a importância dessa oferta gratuita para a população da cidade, com diversas modalidades para os mais diferentes públicos cuidarem mesmo da saúde, né? Nosso objetivo é realmente traçar uma cultura da prática da atividade física, tornar a nossa população mais ativa, de uma forma de que a atividade física seja um meio de prevenção a doenças, para que as crianças possam ter uma cultura da prática da atividade física, da prática esportiva, para que se tornem adultos ativos, para que os adultos saiam do sedentarismo e muitas vezes larguem os remédios, e para que os idosos possam ter maior qualidade de vida, porque é comprovado que a atividade física garante uma maior qualidade de vida, principalmente na terceira idade. Para a gente finalizar rapidamente, então, para se inscrever, como é que faz? A inscrição é diretamente no portal Curitiba em Movimento, a pessoa vai lá, escolhe a sua atividade, faz avaliação física totalmente gratuita, estamos esperando vocês para que nós possamos tornar a Curitiba cada vez mais ativa. Tá certo, secretário, muito obrigada pela participação aqui com a gente. Então é isso, né, Riva? Atividade gratuita, muito importante começar o ano cuidando da saúde. A gente vê que tem todo tipo de modalidade, são mais de 80 opções para todo tipo de idade. Muito importante, então, participar e começar o ano se cuidando. Volto contigo aí no estúdio. Ó, eu quero só dizer uma coisa, Curitiba já foi a capital do esporte, e essa administração agora, esse pessoal da secretaria, está tentando fazer isso de novo, fazer a capital do estado voltar a ser a capital do esporte, principalmente o esporte de quadra, das lutas e tudo mais, vôlei, handebol, basquete, esse tipo de esporte que realmente mobiliza, ensina a molecada a ter responsabilidade, a ter disciplina e o trabalho em equipe. Computador é legal? Claro que é. Mas quando você bota um esporte na vida do teu filho, um, você está contribuindo para a saúde, dois, que para a vida em comunidade é muito melhor. Para esse senso de que ele pertence a uma comunidade e que ele é importante para essa comunidade, é fundamental. Faça o teu filho praticar esporte e tem de graça, em todos esses pontos falados, são quase 8 mil vagas. E Curitiba vai voltar a ser, sim, a capital do esporte. É isso que a gente espera.